Tom Holland entregou que haverão outras versões do Homem-Aranha e capa da Empire diz que também haverão outras versões e vários vilões. Primeiro vou trazer as aspas de Tom Holland à revista Empire sobre o filme Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. São quatro pessoas sentadas à mesa, se ele está descrevendo uma cena, conversando sobre como é ser um super-herói. Foi maravilhosa essa cena. Eu assisti essa cena outro dia com meu irmão e a gente ficou de queixo caído. Muita gente está trazendo essa informação de que como assim quatro pessoas, vamos fazer as contas. Homem-Aranha, Happy Hogan, a tia May, quem é a quarta pessoa, meu deus do céu, é o outro Homem-Aranha, é Tobey Maguire, é Andrew Garfield, pode ser o Doutor Estranho, não pode ser o Doutor Estranho? Talvez seja. Mas enfim, eu estou trazendo essa notícia porque eu acho que tem muita gente entendendo de uma maneira errada e começando a achar pelo em ovo. Ele falou que quem estava à mesa nessa cena, conversando sobre heroísmo, era realmente ele, Peter Parker, tia May e o Happy Hogan. A matéria continua dizendo que quem estava à mesa era a versão dele do Peter Parker, só que muita gente está dizendo que o Tom Holland falou que é a versão dele que está à mesa, mas ele, Tom Holland, não falou. Quem falou foi a matéria da Empire e pode ter falado de uma maneira só para realmente separar o Homem-Aranha do Tom Holland dos possíveis Homens-Aranha que estarão no filme. Tem uma declaração que é muito mais legal, que é uma declaração que saiu recentemente, uma declaração sobre o filme ser o ultimato do Homem-Aranha. No caso, um filme com muitos personagens, com uma trama muito grande, com muitos embates, com muitos vilões e também com muitos heróis. Mas o bom é perceber que as pessoas realmente estão confundindo ao dizer que ele disse que é o Homem-Aranha dele, dando a entender que existem ou podem ou possam existir outros Homens-Aranha nessa cena. Não dá para antecipar nada com relação a esse dizer dele. Eu vou até trazer aqui o trecho em inglês que confunde as pessoas. Até grifei. Ele disse que poderia dizer que o seu Peter Parker, que a Marisa Tomei, que a tia May e o Jon Favreau, ou seja, o Happy Hogan, estavam nessa cena conversando sobre heroísmo. E aí muita gente viu esse Risse Peter Parker como ele dizendo que era o Homem-Aranha dele, logo nos fazendo pensar que poderiam existir outros Homens-Aranha no filme ou que o quarto ser seria o Homem-Aranha. Porém, com todo respeito a quem fez até agora esse tipo de notícia, é achar pelo em ovo. Quem escreveu isso foi o Empire, não foi o Tom Holland, então dessa vez ele não falou demais. Ah, PPH, eu vim aqui e dei um clique no vídeo para saber se ia estar o Andrew Gafford e o Tobey Maguire. Não vai ser agora, bebê. Não vai ser agora. Mas saiu essa capa da Empire, essa segunda capa da Empire, que é uma ilustração muito bonita, por sinal, da vontade de ter em casa esse poster, que traz esses vários Homens-Aranha no meio. É uma capa que inclusive é aprovada pela Marvel e tudo mais, então traz esses vários Homens-Aranha aí no meio, dando a entender que sim haverá mais de um, não temos certeza se haverá Andrew Gafford ou Tom Holland. olhando para isso aqui serão vários Tom Hollands, nada de Peter Park trazendo aqui. E também essa capa acaba confirmando os vilões, porque a gente vê aqui, antes dos vilões, tem o Lettering, que é muito bonitinho, Home, sem volta para casa e tal, todo fazendo menção ali ao Doutor Estranho, tudo circular, as paradas em forma de portal, ele até com o Doutor Estranho ativa o multiverso, ou provavelmente ativa o multiverso, sai todos esses letreiros, então é muito bonito, mostrando que a capa está realmente condescendente com o filme, está em paralelo com o filme, que pelo menos saiu até agora. E aí a capa acaba entregando, a ilustração acaba entregando aqui o Homem-Areia, a mãozinha do Homem-Areia saindo aqui, e também acaba entregando o Doutor Octopus, que já havia sido confirmado, e o Duende Verde com a bolinha ali, que também já havia sido confirmada uma vez que essa bolinha apareceu no trailer. Eu quero chamar vocês para o meu vídeo do Homem-Aranha, porque que é legal ter todos os Homens-Aranha no próximo filme da Marvel, eu quero chamar vocês para esse vídeo, vai estar aqui no card, vai estar também na descrição, aí lá eu defendo por que que é bom, não quer dizer que eu estou dizendo que vai ter três, eu estou dizendo por que, eu estou levando em consideração por que que seria bom, e aí seria uma excelente homenagem aos outros personagens ali, que viveram, aos outros atores, melhor dizendo que viveram o personagem ao longo da história da Marvel, Sony, e desse cara no cinema que é muito importante, né, Homem-Aranha 1, sai em 2002, numa época que o cinema de herói estava meio bagunçado, estava meio cabisbaixo, digamos assim, e junto com o X-Men, ele dá um boom, um novo boom nos filmes de herói, boom que vai ser revivido lá na frente por Batman The Dark Knight, e mais a frente, e junto, mais a frente não, junto com ele, o Homem de Ferro 1, né, do Jon Favreau. E aí é muito simbólico, porque, como mostra aqui a matéria, vou mostrar, voltar pra ela aqui, ele fala que nessa mesa, conversando sobre heroísmo, estava a Marisa Tomei e o Jon Favreau, e é muito legal, né, ter o Jon Favreau numa cena dessa que, como disse o próprio Tom Holland, é uma das melhores cenas que ele já fez. Pode ser até um fechamento de um ciclo ali do Jon Favreau mais próximo disso tudo. Eu tô com muito medo da expectativa que as pessoas estão criando com relação a esse Homem-Aranha, muito medo, muito receio. Eu não acho que é esse o caminho, não acho que o caminho é ficar buscando essas palavras perdidinhas ali na matéria, pra achar se vai ter 1, 2, 3, 20, 40 Homem-Aranha, Homens-Aranha, melhor dizendo. Tem alguma coisa errada, sabe, tudo é muito misterioso, tudo é em volta a muito segredo, a Marvel se utiliza disso, não vai abrir mão disso, e o marketing vai fundo, e no final ela só vai entregar o filme que já estava previsto, então é muito perigoso essa expectativa fazer o filme acabar não sendo bem aceito por motivos errados, digamos assim, porque as pessoas estavam esperando algo e foi outra coisa, então é muito perigoso mesmo. Se houver mais de um Homem-Aranha, não sabemos ainda, né, não vazou e só tem rumores e tal, eu acho que a Marvel só vai deixar pra mostrar depois do primeiro ciclo de lançamento ali de Eternos, tá? Então só depois de Eternos é que ela vai voltar a falar sobre esse assunto ali do Homem-Aranha e tentar trazer um pouco de atenção pro próximo, melhor dizendo, próximo lançamento, né? Então talvez daqui umas três semanas nós teríamos, duas, três semanas nós teremos trailer do Homem-Aranha, bem pertinho do filme seria o trailer final e quem sabe nesse trailer pode ter algum indício a mais de ter mais do que um Homem-Aranha nesse filme que estreia no dia 17 de dezembro, dia 17 de dezembro, 16 de dezembro, pré-estreia que negócio todo, mas o filme chega na semana do dia 17 de dezembro aí, presente natal para os fãs da Marvel. Agora, cara, é com vocês, comenta aqui embaixo e me fala o que você tá pensando de todo esse furdunço, como diz aqui no Ceará, de todo esse burburinho em redor, ou ao redor, melhor dizendo, do Homem-Aranha sem volta pra casa, o terceiro filme da parceria Marvel e Sony com o Tom Holland aí vivendo o Homem-Aranha em filme solo. Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada agora. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você tá inscrito, peça também um like pra ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de seja membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante pra que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.